Posso chamar em bloco os itens de 37 a 40, tratam-se de recursos administrativos interpostos em faixa de decisão da GERGS, referentes a reclamações de consumidores, cujas unidades consumidoras localizam-se nas áreas de concessão da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica e da ASSU, distribuidora gaúcha de energia SA. É um processo 48.500, 46.58.201066, os interessados são, Berai, Comércio e Transporte de Combustíveis Limitados e ASSU, o processo 33.64.20116, Júlio César Pedrosa, CED, 22.25.201076, Odônia Celestino de Castro, CED e 76.201019, a senhora Josimere Matos da Silva e CED. Todos os processos são relatados pelo diretor Julião Coelho. Em relação ao item 37, o voto é no sentido de conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela Berai, Comércio e Transporte de Combustíveis Limitada e de ofício a reformar a decisão recorrida, a fim de majorar o consumo a ser recuperado pela ASSU de 46.626 kWh para 80.530 kWh, correspondente ao período compreendido entre 17 de janeiro de 2006 e 21 de março de 2007, já deduzidos os consumos faturados, mantendo-se a possibilidade de a constitucionária cobrar, ainda, custo administrativo adicional no importe de até 30% do valor do consumo não faturado. Em relação ao item 38, o voto é no sentido de conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pelo senhor Julio César da Silva Pedroso, e de ofício a reformar a decisão recorrida, com a majoração do montante a ser recuperado com relação à irregularidade de medição constatada em 17 de fevereiro de 2005, de 3.766 kWh para 13.695 kWh, correspondente ao período compreendido entre 18 de fevereiro de 2000 e 17 de fevereiro de 2005, já deduzidos os consumos faturados, mantendo-se também a possibilidade de cobrança do custo administrativo adicional. Em relação ao item 39, o voto é no sentido de conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pelo senhor Odoni Celestino de Castro, de ofício a reformar a decisão recorrida, a fim de majorar o consumo a ser recuperado pela CE, de 6.247 kWh para 14.401 kWh, correspondente ao período compreendido entre 18 de fevereiro de 2000 e mais de 2005, já deduzidos os consumos faturados, também mantendo-se a possibilidade de cobrança do custo administrativo adicional. O item 40, o voto é no sentido de declarar de ofício a nulidade da decisão da GERGS, veiculada por meio dos ofícios 16, 30 e 16 e 31, determinar a GERGS que, após apreciar o laudo metrológico do medidor de energia anexado aos autos pela CED, prossiga com a instrução do efeito e profira a nova adição em primeira instância a respeito da cobrança dirigida à senhora Josimere Matos da Silva, e declara a perda de objeto e recurso interposto pela CED. É o voto. São os votos. Ok, em discussão? Só um perguntinho. O Dr. Romeu, aqui na 414, continua podendo cobrar a diferença de consumo de 5 anos seguidos assim, não limitamos isso, hein? Eu não me lembro, porque isso foi discutido, me parece que agora um período é menor. Se eu não estou enganado... Dois processos desses aqui, 5 anos... É porque isso ainda está no âmbito da 4, 5 mil, né? Mas eu acho que a 414... A gente limitou. Tenho quase certeza que reduziu esse prazo, né? Não tenho certeza, não me lembro bem, em precisão. O diretor-geral toda vez fica incomodado com essas questões, e hoje mais cedo nós julgamos um processo em que deve ser desconstituída a penalidade para a empresa, quando ter sido observado... Não, e esse aqui, você está cobrando diferença de consumo? Durante 5 anos vou cobrando errado, quer dizer, o cara com food energy não é possível, porque a empresa não viu esse tempo todo aí. Isso me incomoda realmente. Eu vou até checar, depois eu confio. Ok, votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, então a diretoria acompanha o relator, em todas as decisões que ele acabou de relatar dos recursos de consumidores.